Fala ai galera, tudo certo com vocês? Hoje com mais um vídeo de Clash Royale do Tão E é com muita alegria que eu começo esse vídeo, porque hoje vamos abrir um baú que contém lendária E carta lendária cá pra nós, eu sou apaixonado Inclusive eu quero aproveitar pra mandar um salve pro Gustavo, que deixou eu abrir os baús Com toda a galera que acompanha o canal Clash War, salve Gustavo Galera, o Gustavo falou comigo, ué, meus amigos tão falando que vai vir um tronco, só pra zoar com a minha cara Eu realmente espero que não venha o tronco, porque cá pra nós, o tronco é uma das piores lendárias que existe no jogo É claro que na minha opinião, e eu aceito a opinião de todos aqui no canal Aproveita e deixe nos comentários qual é a lendária que você acha pior E é isso ai galera, tamo ai no deck do Gustavo E amigos do Gustavo, não torçam contra mim, porque eu quero que venha uma princesa ou um mago de gelo Porque, vamos ver se o Gustavo já tem a princesa ou o mago de gelo Caramba, o Gustavo só tem o tronco Já tá por raridade, eu acho que já, por raridade Eita, o Gustavo só tem o tronco, então é hoje que você vai conseguir uma carta top Espero que eu dê sorte pra ti, meu irmão Porque eu quero sim que venha uma lendária top Olha só os baús do Gustavo Ele tem um baú épico e um baú lendário E é esses dois que eu vou abrir junto com vocês Mas antes, bora abrir os baús podes Baú grátis, 75 ouro, 2 gemas 1 valquíria 9 morteiros, bora mais um baú grátis 76 ouro, 1 valquíria Eita, baú repetido, 9 choques Agora partimos pro baú da coroa 506 de ouro 2 gemas 4 gigante real 27 bombardeiro 27 goblins 6 corredor, top Ele vai conseguir upar o corredor Galera, antes de abrir o baú, tá me dando até um calor Tem que tirar esse meu moletom Nossa, é muito nervosismo Espero que o Gustavo ganhe sim Uma carta lendária top Partimos agora pra esse baú normal aqui de prata 1 elixir 9 goblins lanceiros E agora, bora abrir o baú épicamente épico Que de épico não tem nada Só que não 1 gelo, top Gustavo já vai conseguir deixar ele nível 3 4 peca Caramba Gustavo, peca é uma carta muito top Uma das minhas favoritas Peca e mais 3 mosqueteiras é GG Top demais 5 baby dragon Não sei se você usava essas cartas épicas Mas é isso aí, baú épico já tá aberto E agora partimos para o tão esperado baú lendário Galera, tô nervoso por ti Gustavo Tô nervoso por ti Gustavo Ah, meu Deus Espero que venha uma lendária top Boa sorte, boa sorte Que não venha o tronco Lava round Caramba galera Lava round não é uma das melhores Mas tá valendo Pelo menos não foi o tronco Caramba galera Lava round O símbolo do canal Clash War E é nóis Gustavo Eu queria muito que tivesse vindo a princesa ou o mago do gelo Só que veio lava round Pelo menos não foi o tronco Lava round é top Muita gente tá usando no grande desafio E eu tenho certeza que ele vai te ajudar a ganhar muitos troféus Até mesmo o grande desafio E se curtiu o vídeo Não esquece de fortalecer com aquele like Bolado E tamo junto Quem é da gangue é da gangue Quem assiste o canal Clash War é foda Tchau 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 Obrigado.